Bom dia, então. Bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio Dia. Obrigado pela presença. O seminário de hoje vai ser apresentado pelo professor Gastão Lula Neto, que gentilmente aceitou o convite para vir nos falar sobre extragaláctica. O Gastão é professor aqui do Departamento de Astronomia do IAG, especialista em aglomerados de galáxias, trabalha principalmente com observações em raio-x, entre outros assuntos, e hoje vai nos falar, então, sobre galáxias. Obrigado, Gastão. Obrigado, Acubência. Bom, primeiro, queria pedir desculpas que eu não dei o primeiro seminário, né? Na verdade, eu tinha prometido dar o primeiro seminário de semestre, mas aí fecharam a USP, eu não conseguia entrar, abriram, mas aí já estava em casa e... Bom, o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, vai dar uma pincelada meio por cima de galáxias. Então, eu vou falar um pouco, primeiro, da descoberta das galáxias, né? Como a gente entendeu que galáxias são galáxias, como a gente entende hoje. Falar um pouco de como a gente classifica as galáxias, o que a gente aprende pela classificação das galáxias. Daí eu vou falar sobre a distribuição de galáxias no universo e terminar falando sobre um fenômeno muito importante na evolução e na formação de galáxias, que são as colisões, né? Então, a história começa há uns quatro séculos atrás, na verdade, começa bem antes, né? Porque, desde sempre, quando tem um céu limpo, sem poluição luminosa, a gente vê uma faixa leitosa que atravessa o céu, que é chamada de galáxia, né? Vem do latim, ou galáxia, em grego, né? Que significa leite. E essa faixa leitosa era uma coisa que estava no céu, ninguém sabia bem o que que era, mas, é... e estava lá. Até que o Galileu aponta o telescópio para a Via Láctea e descobre que a Via Láctea, na verdade, pode ser resolvida em inúmeras estrelas. Na verdade, a aparência leitosa é porque o olho humano não consegue resolver as estrelas, a gente vê como se fosse uma coisa só. Então, aqui, duas fotos da Via Láctea, muito bonitinha. E aí, a questão que se coloca, né, a partir do século XVII, é... Bom, então, o que que é isso, né? Onde que a gente... o que isso significa para nós aqui, na Terra, no Sol, né? Até o século XVII, o universo era, basicamente, um sistema solar. De repente, com os telescópios, a gente começa a ver que o universo é muito maior do que isso, porque as estrelas se distribuem, tem uma distribuição tridimensional, então, coladas todas numa esfera de cristal, como pensava-se há muito, muito tempo atrás. Então, uma das ideias que surgiu, já no século XVIII, era que as estrelas poderiam se juntar em bolas desse tipo aqui, como se fossem bolas, esferas de estrelas, ou, uma ideia um pouco mais avançada ainda, que as estrelas não estariam distribuídas homogeneamente nessas bolas, mas estariam na casca da bola. Então, imagina assim, como se fosse a casca de um ovo, a gente corta e dá uma olhada na seção de corte, né, de uma casca. Então, a gente veria essa casca aqui. Isso aqui é uma casca, né, que tem uma certa espessura, que não é infinitamente pequena, tem uma espessura, e o Sol, junto com o sistema solar, estaria dentro dessa casca. E esse modelo é interessante por quê? Porque, quando a gente olha nessa direção, atravessando a casca, a gente vai ver mais estrelas. E quando a gente olha nessa direção perpendicular, a gente vê menos estrelas. Isso, de uma certa forma, explica por que que, olhando nessa direção, a gente vê mais estrelas, e se a gente olha nas direções perpendiculares do plano aqui da Via Láctea, a gente vê menos estrelas. Então, o modelo, geometricamente, é válido até. A ideia também, assim, sem uma razão exatamente científica, mas, vamos dizer, um achismo educado, nessa época, surge a ideia, que foi o Manuel Kant que pensou pela primeira vez, de que a Via Láctea seria uma de muitas galáxias espalhadas pelo Universo. Então, esse Thomas Wright também tinha essa ideia e, na capa do... na capa, não, deu uma ilustração do artigo dele, que ele desenha uma coisa assim, o Universo cheio dessas bolas de estrelas. ou as bolas cheias de estrelas, ou as estrelas na casca, não importa, por enquanto, mas, de fato, um Universo cheio dessas vias lácteas. Bom, aí a história vai avançando, os telescópios vão melhorando. Então, nessa época, de 1758, 1780, tem um astrônomo francês, Charles Messier, que se interessa muito por cometas. Ele procura sistematicamente cometas. Cometas eram o assunto quente da época, da mesma forma que cosmologia, exoplanetas, está na moda hoje em dia, naquela época eram cometas que estavam na moda. Então, ele apontava o telescópio e, de repente, ele via coisas assim, imagens assim que, no telescópio dele, parecia como uma manchinha. Daí, ele falava, puxa, achei um cometa, bacana. Só que, ao longo dos dias que ele ia observando, essa mancha ficava fixa em relação às estrelas, não havia um movimento aparente. E os cometas têm um movimento próprio importante, eles se deslocam em relação às estrelas. Então, ele falava, puxa, que pena, não é um cometa. E, para ele não se confundir, para que outros astrônomos não se confundissem, ele começa a fazer um catálogo desses objetos difusos. Ele começa a catalogar. Então, o primeiro que ele achou foi esse daqui. Ele falou assim, bom, esse daqui é o número um do catálogo. Daí, achou uma outra, número dois. Assim, para não se confundir. Então, eram objetos de aparência difusa no telescópio, e que não seriam cometas. Muito bem. Daí, o nome que acabou pegando para esses objetos, justamente são nebulosas. São objetos de aparência difusa, que parece uma nuvenzinha. Um pouquinho depois, o Herschel também começou a se interessar por isso. Mas ele começou a se interessar, não por cometas, mas pelas nebulosas. Alguns falaram, poxa, mas tem tanta nebulosa assim. O Messier, ele, o colega dele, mas está bem cortado isso daqui, não é? Bom, enfim. Espero que não tenha nada que se perca. Aqui é Kant, estamos conseguindo interrogação. Bom, ele catalogou 110 nebulosas. O Herschel tinha um telescópio maior, trabalhava na Inglaterra. em 20, 25 anos, ele chegou, ele e a esposa, o filho depois também, uma família de astrônomos. Eles catalogaram milhares. Eles apontavam o telescópio e achavam uma nebulosa, um objeto de aparência difusa. E aí, começou a se colocar, mas será que essas nebulosas, algumas ou todas, não seriam aqueles universos-ilhas, né? Seriam essas bolas de estrelas? Será que o universo é composto, então, desses ilhas e universo, espalhados por todo o universo? Bom, aí os telescópios vão crescendo, a gente já está chegando, já estamos no século 19, né? E o Lord Ross, um nobre irlandês, ele constrói o maior telescópio do mundo naquela época, em 1845, e é o telescópio que é o maior telescópio durante meio século. Durante meio século, o telescópio que ele construiu lá no castelo dele, na Irlanda, vai ser o maior telescópio do mundo. É um telescópio que, nos padrões de hoje, 1,8 metros, é um telescópio pequeno. Ainda que maior do que o telescópio lá no LNA, não sei se vocês devem saber, né? Que a gente tem um observatório aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, o telescópio grande nosso que fica lá é 1,60m. O que é surpreendente, porque Irlanda não é exatamente um lugar que tem um tempo muito bom, né? É um lugar conhecido pela chuva, principalmente. Mas, enfim, com o telescópio de 1,8 metros, ele consegue identificar estrutura de algumas dessas nebulosas. Ele consegue ver, por exemplo, que algumas delas apresentavam uma estrutura espiral, que levou a muito interesse, porque as pessoas começaram a associar isso daqui a um ambiente de rotação, a ideia do Laplace sobre a formação do sistema solar. As pessoas falaram, sabe que isso daqui não são sistemas planetários em formação? Isso daqui formariam uma estrela e aqui formariam os planetas? Então surgiram diversas ideias ligadas a isso. Aqui, só para comparar, isso aqui é um desenho feito à mão, né? O azar dele é que ele começou a fazer isso, ele fez isso um pouquinho antes do início do uso da fotografia em astronomia. Então, aqui o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar e ir desenhando o que ele vê. Mas vocês veem que o desenho dele é relativamente bom, né? Você vê que o que ele estava vendo é o que a gente fotografa. Isso daqui são imagens que para hoje são antigas, né? De um telescópio menor ainda, né? Do Palomar, um metro e vinte, que foi feito, se eu não me engano, na década de cinquenta, essas imagens. Bom, aí a gente chega no século vinte, então há menos de um século atrás, está quase fazendo um século isso, e duas visões do universo começam a se destacar e se opor. Então, eu tenho uma visão, que é essa daqui, que tem esse Harlow Shapley, que era um astrônomo americano que defendia, e tem essa visão desse lado aqui, que é a defendida da Edward Curtis, que na verdade são grupos de pessoas que defendem cada uma dessas visões, e que se resume no seguinte, aqui o Harlow Shapley diz que a Via Láctea deve ser muito grande. Na verdade, o universo é a Via Láctea. O Sol se encontra a algum ponto distante do centro, e as nebulosas, que a gente estava vendo até agora, fazem parte da nossa galáxia, são objetos relativamente pequenos espalhados pela nossa galáxia. O Curtis, o grupo dele tinha uma outra visão, que é a Via Láctea relativamente pequena, o Sol está aproximadamente no centro da Via Láctea, e as nebulosas seriam os tais universos ilha, seriam os sistemas semelhantes à Via Láctea espalhados pelo universo. Então aqui seria basicamente um universo de estrelas, com as nebulosas, e aqui um universo de galáxias espalhados pelo universo. O que é curioso é que nenhuma das duas está completamente certa. As duas têm erro e as duas têm acerto. Por exemplo, o Sol não está no centro da Via Láctea, aqui tem um erro. Aqui está mais correto isso, dizer que o Sol está distante do centro. Por outro lado, isso aqui está errado. As nebulosas não fazem parte da nossa galáxia. De fato, isso aqui é que está certo. As nebulosas são mais equivalentes aos universos ilha. E qual que é o problema disso? O problema é que em astronomia é muito difícil de distância. Por isso que não é à toa que na antiguidade se achava que existia uma esfera de cristal em volta da Terra. Porque a gente não tem essa noção de tridimensão, três dimensões. As coisas parecem, de fato, coladas numa esfera, na esfera celeste. E isso aqui é um desafio de distância. Não só isso, como além de tudo, para atrapalhar a nossa galáxia empoeirada, está cheia de poeira. Essa poeira impede que a gente veja muito longe, dentro da nossa própria galáxia. Por causa dessa poeira que absorve a luz, a gente, de fato, tem a impressão que a gente está no centro. Basta vocês saírem à noite, dar uma olhada no céu e falar assim, Ah, tem tanto a estrela aqui quanto do lado oposto. Então, conclusão, estamos no centro. Parece uma coisa óbvia até. Mas não é verdade, justamente por causa da poeira. Então, a partir do fim da década de 20, o Han, ou várias outras pessoas, num esforço muito grande que daria todo um seminário aqui, inclusive, começam a medir essas distâncias dessas nebuloses e mostram que elas estão muito além da nossa galáxia. E, de fato, a gente vive num universo de galáxias. O que ajudou muito foi esse telescópio aqui, que foi o gigante da época, um telescópio de dois metros e meio. Quando eu dou o tamanho aqui, eu falo do diâmetro do espelho. Então, um espelho de dois metros e meio de diâmetro. Isso em 1920, na verdade, acho que em 1910 esse telescópio, era um telescópio gigantesco. É o que hoje a gente fica imaginando os telescópios de 40 metros de diâmetro. Esses projetos de grandes telescópios que são uma realidade hoje. O telescópio não é ainda, mas o projeto é uma realidade. Naquele tempo era dois metros e meio, o grande telescópio. E isso realmente fez a diferença. Bom, então, nós temos um universo cheio de galáxias e o que se faz é tentar entender o que são essas galáxias. O primeiro passo para se tentar entender essas galáxias, só que eu estou com vontade de tentar mudar a resolução aqui para... Tudo bem? Me dá um minutinho só, vamos ver se... O pior que pode acontecer é eu quebrar tudo e não funcionar mais. o que acontece? Deixa eu tentar aqui... Acontece... Não... É que perturba até essa quantidade. Bom, enfim. A primeira coisa que a gente faz para tentar entender um objeto novo, no caso das galáxias, novo na época, é fazer uma classificação morfológica, separar por forma. E essa separação por forma, na verdade, foi uma ótima ideia que tiveram. E o sistema de classificação que teve mais sucesso e que é usado até hoje, foi proposto pelo próprio Hubble na década de 20, modificado um pouquinho na década de 30 e modificado de novo no início dos anos 60 pelo Alan Sandage. E ele se resume dessa forma. De um lado, aqui a gente tem as galáxias elíticas, classificadas pelo seu grau de achatamento aparente. Aqui a gente tem as galáxias espirais ditas normais. Aqui as galáxias espirais que apresentam uma barra na região central. Aqui no meio, uma classe intermediária que são as chamadas galáxias lenticulares, que tem um disco, uma forma de disco com as galáxias espirais, mas tem um bojo muito grande parecido com uma galáxia elítica. E aqui na pontinha, a gente tem as galáxias que não se encaixam nesse sistema e são classificadas como galáxias irregulares. Aqui na próxima figura, a gente tem uma foto de cada uma delas. Então, das elíticas aqui, uma galáxia lenticular, galáxias espirais normais, galáxias espirais com uma barra no centro e galáxias que não se encaixam na classificação são galáxias irregulares. Aqui, como sempre, a gente tem esse problema de ver tudo na esfera celeste. Isso daqui, na verdade, tem a forma de um disco. Enquanto que essas galáxias aqui, as elíticas, têm a forma de um esferóide. É uma coisa mais, vamos dizer, multidimensional. O sucesso disso daqui, dessa classificação morfológica, é que ela é muito simples. Elíticas, espirais, espirais varadas. A gente tem a forma de um diapasão, chamada de sistema de diapasão. E algumas propriedades globais das galáxias variam, continuamente, indo das elíticas até as galáxias irregulares. Em particular, a gente nota que as galáxias mais elíticas são mais vermelhas, enquanto que as galáxias aqui vão se tornando mais azuis, à medida que a gente vai vindo para esse canto da classificação. Se a gente pode medir a quantidade de gás e poeira dessas galáxias, a gente nota que aqui temos galáxias pobres em gás e poeira. Enquanto que, à medida que a gente vem para cá, a quantidade de gás e poeira na galáxia aumenta. A cor das galáxias está ligada às estrelas. O que a gente vê é a soma de todas as estrelas. Quando a gente vê galáxias vermelhas, significa que nós estamos vendo uma população de estrelas já evoluídas. Ou, melhor dizendo, a gente não vê estrelas de alta massa, estrelas jovens. Então, se a gente não está vendo estrelas jovens aqui, é porque não há formação estelar. Se houvesse formação estelar, a gente estaria vendo estrelas jovens, que são formadas continuamente durante o processo de formação estelar. Isso a gente vai ver nesse canto aqui. Aqui, essa cor bem azulada, significa que essa estrela está produzindo estrelas continuamente. E dentro dessa produção, ela produz uma pequena quantidade de estrelas de alta massa, de alta luminosidade e muito azuis, que acabam dando essa coloração azul para a galáxia. Aqui também nas irregulares. E, por último, a gente também tem uma outra propriedade, que é mais morfológica, que é a razão entre o tamanho do bojo e o tamanho do disco, ele vai aumentando nesse sentido. Aqui, a galáxia é praticamente um bojo só. Aqui, ela tem um bojo muito grande, mas já tem uma componente de disco visível. E, à medida que a gente vai vindo para cá, o disco passa a dominar e o bojo vai diminuindo. Aqui, não dá para se falar em disco bojo porque, justamente, é irregular. No universo local aqui, vamos dizer, nas nossas vizinhanças da galáxia, 20% delas são helíticas. A maioria são galáxias espirais e só 5% dessas galáxias mais brilhantes não caem em nenhuma dessas classificações. Isso daqui, esse diagrama aqui, é um diagrama chamado de cor-luminosidade. Aqui eu ponho a cor da galáxia, do azul para o vermelho, e aqui das galáxias menos luminosas para as mais luminosas. E, fazendo isso com, literalmente, milhões de galáxias, a gente vê que existe uma tendência, claro, das galáxias mais luminosas do universo serem as galáxias mais vermelhas. E, quando a gente olha para o tipo morfológico delas, a gente nota que elas são, em geral, na maioria das vezes, galáxias elíticas. Na medida que a gente vai vendo a baixa luminosidade, a gente vê que as galáxias começam a se juntar aqui, desse lado. São galáxias predominantemente azuis. Então, esse é um retrato que a gente tem, relativamente moderno, de como se distribuem as galáxias em termos de luminosidade e cor. Aqui, galáxias de baixa luminosidade, que em geral significa baixa massa, formando muitas estrelas, com uma corzinha muito azul. E, aqui, as galáxias maiores, que, em inglês, são chamadas de red and dead. São galáxias vermelhas e mortas. Mortas no sentido que não estão mais produzindo estrelas. E, é claro, que a gente sempre encontra a exceção nisso daqui. Existe um espalhamento muito grande. Aqui, por exemplo, a gente vê uma galáxia que apresenta uma barra e, certamente, um disco aqui. Então, que tem características de uma galáxia espiral. O que mais? Aqui, por exemplo, no topo da luminosidade aqui, a gente tem uma galáxia com cara de espiral. Claramente, uma espiral, mas que está formando poucas estrelas. Não tem aquela cor tão azul. E assim por diante. Galáxias elípticas, então, focalizando em galáxias elípticas, elas não apresentam nenhuma característica marcante na morfologia. Realmente é como se fosse, em geral, uma bola de estrelas. Um elipsoide de estrelas, né? Falando mais tecnicamente. A gente tem três as maiores galáxias do universo, como essa daqui, que é a galáxia central de um aglomerado de galáxias, que eu vou falar daqui a pouquinho, próximo daqui. Como galáxias elípticas muito pequenininhas também. São galáxias satélites, em geral, de uma galáxia maior. As galáxias espirais, por outro lado, já apresentam uma riqueza morfológica maior. Elas apresentam um bojo, um disco, e nesse disco sempre aparecem esses braços que dão nome a essa classe de galáxias. São os braços espirais que saem da região do bojo e vão espiralando para fora. Quando a gente observa uma galáxia espiral mais de perfil, a gente vê que ela tem uma banda aqui, mais escura, que é justamente pelo acúmulo de poeira nesse plano do disco das galáxias. Olhando mais de cima, a gente já não vai ver tanto, mas, mesmo assim, sempre que a gente vê essas coisas mais escuras aqui, essa daqui é poeira na galáxia, são galáxias ricas em poeira. Essa daqui é a nossa vizinha, uma galáxia espiral, próxima daqui, na constelação de Andrômeda. Nossa galáxia, então, se a gente pudesse ver de fora, teria talvez uma aparência dessa daqui. Um bojo, uma pequena barra aqui na região central, e os braços espirais saindo do bojo em interação à região externa. Em um dos braços se encontra o Sol, há mais ou menos 8 mil parsecs do centro da galáxia. Em volta das galáxias espirais, existe um halo, que a gente chama de um halo, onde se encontram estrelas vermelhas, mas nada de visível. Contudo, é onde se encontra a maior parte da massa dessas galáxias, nessa parte externa, no halo, na parte aqui de fora das galáxias espirais. Bom, isso daqui é só para ilustrar como é que se dá a formação dos braços, né? Os braços espirais de uma galáxia, na verdade, são semelhantes a uma onda de densidade que se propaga pelo disco. Não são estrelas que estão próximas, que vão andando juntas sempre. As estrelas, o material da galáxia, atravessa o braço e continua. Mas nessas regiões, é como se tivesse um congestionamento, aumenta a densidade de estrelas, aumenta a densidade de gás, e a gente acaba vendo de longe, como se fosse um braço espiralando para fora. As estrelas vão rodando, né? E essa rotação é muito importante, porque a gente pode traçar o que a gente chama de uma curva de rotação. Isso é a velocidade com que as estrelas vão girando em função da distância ao centro. Então, aqui no centro, elas têm uma velocidade muito pequena, que eu nem coloquei, mas à medida que a gente vai se afastando do centro, a velocidade das estrelas aumenta. Então, a velocidade vai aumentando, aumentando, até chegar no plato aqui, e ela fica mais ou menos constante. O foco de ser constante, essa velocidade aqui, tem uma implicação muito forte, porque, dinamicamente, isso só é possível se a gente tiver uma grande quantidade de massa que envolta. só que a gente, quando olha, a gente não vê, não vê essa grande quantidade de massa. A gente vê algumas estrelas, vê alguns aglomerados globulares, um pouquinho de gás, mas isso não seria suficiente para fazer com que a curva ficasse assim. Pelo que a gente vê, a curva deveria cair aqui. Isso não acontece. Então, o que que acontece? Qual que é a solução desse problema? Qual que é a solução do problema? Matéria escura, né? Essa é uma solução. A outra é mudar a física. Então, é... não, e é uma... É uma solução. Solução 1, matéria escura. O que pode ser matéria escura? Pode ser coisa que a gente não vê. Gás de uma forma atômica, ou molecular, que esteja numa tal condição que a gente não enxergue. Imite tão pouca radiação que a gente não pode ver. Isso é extremamente improvável. A gente observa praticamente todo o espectro eletromagnético, de rádio até gama, e em algum ponto a gente detectaria esse gás para essas moléculas. Então, isso daqui não deve ser. Mudar as leis da física. Parece que é... mas é uma hipótese, que é uma hipótese que tem gente que trabalha com isso. E, na minha modéstia opinião, acho que isso daqui quase que pode ser descartado. Mas, ainda não é completamente descartado. Então, vamos deixar 0,1% ainda para essa possibilidade. E a possibilidade mais em voga, que é, de certa forma, mais simples e explica inúmeros outros fenômenos, é ter algum material exótico. Alguma coisa que a gente não sabe o que é, e na falta de um nome melhor a gente chama de matéria escura. Então, tem muito esforço para tentar identificar o que seria essa matéria escura, porque ela não aparece só nesse contexto. Ela aparece em vários outros contextos astrofísicos. E tem que ver o que diabo é isso daí. Mas essa daqui é a hipótese, por enquanto, hoje, a mais aceita. Bom, tendo falado o título de tudo isso, como é que as galáxias se distribuem? As galáxias tendem a se agrupar. E a razão é muito simples, é pela força da gravidade. A força da gravidade é uma força atrativa, sempre atrativa. Então, as galáxias, qualquer objeto de massa do universo, tendem a se juntar pela força da gravitação. Nossa galáxia vive em um grupo, chamado grupo local. Está aqui a nossa galáxia. Nesse grupo local existem várias galáxias ananas, galáxias muito menores do que a nossa. Tem duas muito conhecidas, a pequena, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. São observáveis aqui do hemisfério sul. Não daqui de São Paulo, vocês vão ver isso nunca. Mas num lugar bem escuro, longe de cidade, sem posição luminosa, de preferência sem lua, salta aos olhos. Aqui, do lado oposto dessa figura, a gente tem a galáxia de Andrômeda, a galáxia M31, a galáxia número 31 do catálogo do Charles Messier, com as suas galáxias ananas aqui em volta. E esse grupo todo aqui é um grupo ligado. A gente conhece, hoje em dia, pouco mais de 40 galáxias. Tem um diâmetro de, mais ou menos, 2,5 milhões de anos-luz. E uma massa total, que é de 3, 5, 10 a 12 massas solares, que está essencialmente na galáxia de Andrômeda e na nossa galáxia aqui. Essas duas galáxias detêm mais de 80% da massa total do nosso corpo local. Então, para ter uma visão das nossas vizinhas, como eu disse, aqui é uma foto tirada no Chile, onde a gente tem a grande e a pequena nuvem de Magalhães, que realmente num céu escuro é facilmente observável. Aqui é um zoom, aqui uma imagem maior aqui dessa galáxia aqui, da pequena nuvem de Magalhães. Isso aqui do lado é um aglomerado globular da nossa galáxia, que por acaso está lá perto. E essa daqui é a grande nuvem de Magalhães. Então, é uma foto um pouco mais profunda, onde a gente vê... É que essa foto, infelizmente... Tem umas fotos que são melhores, que mostram um contraste melhor do azul, ou então que são feitas numa linha de hidrogênio, que é muito característica de região de formação estelar. E vocês veriam aqui que essa região é extremamente ativa em formação de estrelas, das regiões chamadas de 30 dourados. Bom, a nossa galáxia não é uma exceção, ela na verdade segue a regra, a maioria das galáxias vive em grupos. Então, aqui são dois exemplos, e esses exemplos eu coloco aqui, não porque são exemplos comuns, mas porque são exemplos fotogênicos de grupos de galáxias. Fotogênicos por quê? Porque esses grupos aqui, chamados de grupos compactos, as galáxias são muito próximas umas das outras. Então, num campo relativamente pequeno, a gente consegue pegar várias galáxias juntas. Esses grupos, com esse grau de aperto, são relativamente raros. Na verdade, a maioria dos grupos são mais parecidos com o nosso grupo local, com as galáxias mais espalhadas, do que aqui, uma galáxia batendo, sacrofovelando uma com a outra. Esses grupos são relativamente pobres, são poucas galáxias brilhantes, mas a gente tem também grupos mais ricos, com dezenas de galáxias. E uma vez que a gente passa de um certo nível que é arbitrário, uma classificação arbitrária que é usada, a gente passa a chamar esses grupos de aglomerados de galáxias. Nos aglomerados de galáxias, em vez de ter dezenas de galáxias, nós temos centenas, até milhares de galáxias brilhantes, num volume relativamente pequeno do universo. Aqui, a massa de um aglomerado de galáxias atinge da ordem de 10 a 14 até alguns 10 a 15 vezes a massa do Sol. E numa dimensão que é de 10, 16 milhões de anos-luz. Você vê que o diâmetro não é muito maior do que o grupo local. O grupo local tem 2,5, 3 milhões de anos-luz, mas tem 10 a 12 massas solares. Aqui a gente tem duas, três ordens de grandeza a mais e um diâmetro que é um triplo só do nosso grupo local. Então, é uma região com muita, muita galáxia junto. São regiões bem densas. Nesses aglomerados, a gente tem, em geral, uma galáxia elítica gigante no centro. A maioria desses aglomerados tem uma galáxia elítica gigante no centro do aglomerado. Esse aqui, em particular, esse aqui é um caso... Esse é justamente a exceção à regra, né? Porque aqui tem uma outra galáxia elítica, que é um pouco menor. E se vocês forem trabalhar com esse aglomerado aqui, vocês vão ver que o centro do aglomerado, na verdade, está aqui e não aqui. Isso aqui é um caso, na verdade, que eu não vou falar, não vou discutir aqui, mas é uma colisão de dois aglomerados de galáxias e que um deles passou pra cá, assim, levando o centro desse sistema. Esse é o da bala? Oi? É o da bala. Se bem que, dependendo de como a gente mostra essa imagem, parece muito o tal do famoso aglomerado bala. Mas não é esse daí, não. O aglomerado bala são dois aglomerados em colisão que são... Se você for em Bunded Cluster no Google, vocês vão descobrir. Vai sair milhares de resultados, imagens, vocês vão ver o que é isso. O aglomerado de galáxias. O aglomerado de galáxias se chama aglomerado de galáxias, obviamente porque tem um monte de galáxias. Mas as galáxias são só um detalhe em termos de massa nesses objetos. Se a gente for fazer uma contagem de massa, vamos separar a massa. Onde que tem massa nesse aglomerado? Você vai ver que 3% da massa total de aglomerado está na forma de que tem estrelas. Ou seja, na forma de galáxias. Então, um detalhe... Se a gente pudesse observar em raio X... Bom, a gente pode, mas com satélite só. A gente veria o aglomerado de galáxias dessa forma aqui. Aqui é o aglomerado de galáxias também, observado no Ótico. Então essas bolinhas laranjas aqui, então algumas dessas azuis, são galáxias do aglomerado. Essas daqui são estrelas da nossa galáxia, que estão na frente. Essas daqui são estrelas. Esquece essas estrelas. A gente se concentra nas galáxias. Todos esses pontinhos aqui são galáxias. Então tem uma concentração de galáxias aqui e uma outra um pouco maior aqui. Se a gente pudesse ver em raio X... A gente pode, se a gente fizer uma imagem em raio X, a gente vê isso daqui. Esse raio X vem de um gás que está entre as galáxias. Esse gás é um gás muito tênue, mas muito quente. Na verdade, a temperatura desse gás aqui é mais quente que o centro do Sol. Então esse gás emite raio X, que a gente observa. E a gente pode calcular a massa desse gás aqui. E a gente vê que o que corresponde é 12% da massa total do aglomerado. Ou seja, quatro vezes, às vezes cinco vezes mais do que a massa nas estrelas. Tem pelo menos quatro vezes mais massa aqui nesse gás do que nas galáxias. E com isso daqui, a gente mais ou menos termina o que a gente vê, de fato. A massa na matéria normal, dita que a gente chama de matéria bariônica. Lótons e nêutrons. Isso significa que a massa de um aglomerado, somando todas as estrelas, somando todo o gás, chega a por volta de 15% da massa total de um aglomerado de galáxias. 85% do restante, a gente não vê. E está na forma, então, nas galáxias, na forma de matéria escura. Existe um método de enxergar, entre aspas, essa matéria escura, que é usando um efeito chamado de lentes gravitacionais. Esse efeito é o seguinte. A gente está aqui na Terra, a gente tem um aglomerado. Aqui não faz o desenho de uma galáxia, mas imagina que tem um aglomerado aqui. E lá longe tem um monte de outras galáxias que não tem nenhuma relação física. São galáxias que estão lá para trás. A imagem dessas galáxias distantes, quando passam pelo aglomerado, são deformadas exatamente como se estivesse passando por uma lente. E o que a gente vê é uma coisa assim. A gente vê as galáxias do aglomerado aqui, um monte de galáxias, e essas coisas aqui. Isso, isso, isso aqui. Isso daqui são imagens de uma galáxia que está lá distante, atrás do aglomerado, mas foi deformada pelo efeito gravitacional do aglomerado. Uma vez que isso daqui é um efeito gravitacional, a gente pode deduzir, a partir dessas imagens, a quantidade de massa que tem aqui dentro. E daí a gente pode fazer o que a gente chama de um mapa de massa, que é isso daqui. Então, se a gente pudesse enxergar massa nesse aglomerado, a gente veria isso. Isso daqui é a massa, aqui é o gás que está solto lá entre as galáxias e as galáxias. E medindo isso, 85% da massa está aqui. Esse é um dos casos em que, mudando as leis da física, não resolve muito, não alivinha o problema. Mas, realmente, nesse caso, a gente parece precisar mesmo de uma matéria escura. Por fim, se a gente for para escalas maiores ainda, a gente estava em grupo, passando para o aglomerado, agora vamos ver como que as galáxias se distribuem pelo universo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é um planisfério e colocar para cada galáxia um pontinho aqui. A gente vai ver que as galáxias têm regiões que elas tendem a se juntar. Essas grandes regiões aqui, essa aqui, por exemplo, é um aglomerado relativamente próximo. Mas, aqui, a gente vê que existe uma tendência de um agrupamento aqui. Alguns desses agrupamentos a gente chama de super aglomerados. Quando é muito grande essa região aqui, a gente chama também de filamento ou de muro cósmico. Mas, o que a gente vê é que, para essas galáxias aqui, a distribuição não é completamente homogênea. Existe essa tendência das galáxias se agruparem. Mas, isso daqui é uma visão projetada na esfera celeste. A gente não sabe exatamente. Isso daqui está mais distante ou está mais perto que isso? É bastante difícil de dizer. Então, para isso, a gente precisa medir a distância das galáxias de uma forma, vamos dizer, econômica, fácil. Para medir para muitas estrelas a distância. E o método principal que se usa é justamente a lei proposta... Na verdade, foi proposta por Lemaitre, dois anos antes, mas o Hubble tinha mais trânsito, ou melhor, um PR, como se diz, né? Public Relations. E acabou pegando a lei de Hubble. O nome dessa lei aqui. Apesar de ter sido descoberta dois anos antes no Belka. Mas é uma lei que é associada. A velocidade com que a galáxia está se afastando da gente, com a distância até nós. Essa distância é uma galáxia muito simples, uma galáxia linear, que envolve uma constante, que a gente chama hoje de constante de Hubble. A velocidade é uma coisa que é medida. Porque a medida que uma galáxia se afasta da gente, produz um desvio espectral das linhas. Por exemplo, um objeto que esteja em repouso em relação a gente, tem esse espectro aqui, dessas linhas aqui de absorção. À medida que a velocidade vai aumentando, a velocidade de afastamento vai aumentando, vocês veem que as linhas, o conjunto das linhas espectral das vão se deslocando para o vermelho. Esse deslocamento que a gente chama de redshift. E que é uma medida da velocidade, uma medida direta da velocidade com que a galáxia se afasta. Medindo a velocidade e conhecendo a constante de Hubble, a gente obtém a distância da galáxia. E foi o que o Hubble fez aqui no artigo de 1929, onde ele colocou a velocidade e a distância. Na verdade, o que ele fez foi determinar a constante aqui, essa constante dele aqui. Bom, então a gente pega a lei de Hubble, mede a velocidade das galáxias pela espectroscopia e inferra a distância. E a gente tem esse tipo de diagrama aqui. Aqui, só para ilustrar, imagino que isso aqui seja a nossa galáxia, o bojo da galáxia. A gente está na vértice aqui. E, para cada uma dessas duas seções aqui, é como se a gente estivesse olhando um pedaço de pizza em projeção. Então, a gente consegue medir as distâncias radiais. Nós, o observador, nós estamos aqui no vértice. E aqui, a média distância, é uma das coordenadas no céu. Como se a gente estivesse vendo as galáxias distribuídas nessa região e nessa daqui. E o que a gente nota é que, de fato, as galáxias se agrupam. Tem essa tendência de se agrupar. Elas apresentam essas estruturas, essa estrutura filamentar aqui, aqui. Regiões vazios, regiões que têm pouquíssimas galáxias. E, à medida que a gente vai se afastando, se a gente pegar regiões relativamente grandes aqui, vai com um círculo grande aqui e compara com outro círculo grande aqui. A gente começa a notar que, em grandes regiões, a distribuição das galáxias passa a ser igual. Pegando grandes volumes, o universo começa a ter essa cara de um universo, de fato, homogêneo. Mas, em pequenas escalas, pequena aqui significa 100 milhões de anos-luz, 500 milhões de anos-luz. Não é tão pequena assim. O universo começa a ter essa aparência cada vez mais inhomogênea. Isso daí, faz sentido ou não? Para saber isso, a gente realiza simulações numéricas. A gente pega o universo e simula. Como que o universo vai evoluir se a gente assumir a cosmologia que a gente acredita que seja a cosmologia válida? Então, a gente coloca partículas dentro de uma caixa, vamos dizer assim, virtual, uma caixa virtual, e começa a calcular esse movimento. Vê como essas partículas interagem umas com as outras, essencialmente via gravitação. As partículas vão se concentrando. Tem a expansão do universo que tem um papel também, de tentar passar as galáxias umas das outras. E o resultado, a gente pode ver aqui nessa figura. Aqui a gente tem um diagrama, como eu acabei de mostrar para vocês, aqui um monte de diagrama equivalente. Um deles, desses diagramas, é o que a gente observa de fato, são as galáxias. O outro é a distribuição de matéria inferida da simulação numérica, de um modelo cosmológico. Bom, aqui eu acho que vocês sabem qual é qual, né? Qual que é o modelo e qual que é a simulação numérica. Silêncio. Isso daqui são as galáxias que a gente observa. Isso daqui é um modelo. O que é notável é que as galáxias têm uma certa granulação um pouco maior, mas a gente vê aqui a mesma coisa que a gente vê aqui. tem concentrações, concentrações, filamentos, vazios, vazios. Em grande escala, é extremamente boa essa representação do nosso modelo cosmológico atual em relação à distribuição observada das galáxias. Isso em grande escala. Se a gente for para escala pequenas, tipo o tamanho da nossa Via Láctea, aí a coisa ainda tem um certo enrosco, vamos dizer assim. As simulações preveem um número maior de galáxias satélites da Via Láctea. A gente observa no grupo local, como eu tinha dito, cerca de 40 e poucas galáxias. Dessas 40 e pouco, tem duas espirais grandes, uma espiral um pouquinho menor e o resto são as galáxias anãs. Então, o que que dá isso? Vamos dizer, quatro dezenas, cinco dezenas? Os modelos cosmológicos preveem mais do que o dobro disso. Duzentas, trezentas galáxias que deveriam estar em volta da Via Láctea. Então, aí existe, como se diz hoje no termo da moda, existe uma tensão entre o modelo cosmológico e o que a gente observa aqui no grupo local. Mas pelas grandes escalas, o acordo é fantasticamente bom. Alguma coisa talvez esteja faltando para conversar sobre isso. Por último, vamos falar um pouco de galáxias em colisão. Galáxias em colisão é justamente um contraponto da ideia do universo de galáxias ilha, né, do universo zilha do Kant. Galáxias isoladas, espalhadas pelo universo. De fato, a gente tem galáxias isoladas, mas muitas delas estão se encontrando e dando uma trombada. Então, aqui são fotos feitas pelo... devem ser que todas as fotos feitas pelo Terescoa Programa, de pares de galáxias em interação, em colisão. Isso é um terreno extremamente fértil para pesquisa. A gente pesquisa desde a formação estelar. A gente tem uma galáxia super azul aqui, né. Então, está indicando a formação estelar. Tem galáxias que já não têm gás, provavelmente, que não estão formando mais estrelas. Essa outra aqui formando. Tem esse aspecto e o aspecto dinâmico. Como é que se dá essas colisões? Quanto tempo leva? O que acontece numa colisão de galáxias? Para esse aspecto, digamos, dinâmico, é complicado. Porque, como a gente viu aqui atrás, o que a gente tem é um instante, um instantâneo da interação de duas galáxias. A gente não consegue acompanhar a evolução. Se a gente ficar olhando isso aqui hoje, vai olhar o ano que vem, daqui 10 anos, daqui a 100, não muda nada. A escala de tempo disso, mesmo sem fazer nenhuma conta muito complicada, se mede em centenas de milhões de anos. Aí, sim, a gente começa a ver alguma diferença. Numa escala menor, a gente não vê. Então, a gente tem que modelizar isso, de alguma forma, e comparar com várias observações, com todo um conjunto de observações. Isso daqui é o que a gente chama de um sistema, são sistemas gravitacionais de muitos corpos. Não tem solução analítica, isso daqui é resolvido na força bruta usando computador. E o computador, quanto maior, melhor. O que se faz é procurar usar supercomputadores. E aqui, só para ilustrar, fazer um pouco de propaganda, o nosso aqui, o supercomputador, o Alphacruces, que todos vocês já devem ter visto aqui em cima, no Bacuê. Essas aqui eram as fotos, só para... Vocês já devem ter visto essa história, né? De como que os computadores foram trazidos aqui para dentro, eles chegaram aqui na garagem. Ficaram meses, literalmente, na garagem, esperando que a sala fosse feita, de forma que, quando a gente pusesse o computador, ele não fosse parar lá na geofísica. E se reforçava o chão. Essas fotos aqui foram gentilmente cedidas pelo nosso organizador aqui do seminário, pelo Rubens, que, diga-se de passagem, é um dos grandes usuários desse computador aqui. Bom, então aqui, para mostrar o que acontece quando a gente simula, quando a gente calcula o movimento dessas galáxias usando esses computadores. Aqui eu tenho, a gente tem uma galáxia que está girando, né? Então foi simulada uma galáxia espiral e aqui uma outra idêntica que vem e colide. Aqui, vocês veem que há uma deformação total. Essas colisões provocam uma mudança morfológica muito grande. Não sei se vocês notaram, começou a formar estrela, mudou a cor da galáxia. Aqui também, vocês veem que no momento da colisão há uma compressão do gás e um aumento da taxa de formação estelar. A galáxia foi, voltou e acabou juntando numa coisa só. Vamos passar de novo para o que eu estou falando? Ah, deixa eu ver se eu posso parar aqui. Um momento. Completamente azul, né? Que teve o que a gente chama de um starburst, né? Um surto de formação estelar. Em alguns momentos, formam-se esses rabos aqui, essas antenas, como se diz, que é muito semelhante com o que a gente observa na natureza. Esse tipo de galáxia aqui. No final, a gente termina com uma galáxia que tem uma aparência de uma helítica, de uma galáxia helítica, de um esferóide. Essa história, provavelmente, vai se repetir entre a Via Láctea e entre 31 galáxias de Andrómeda. Isso aqui é uma simulação do que vai ser esse encontro, do que deve ser esse encontro, entre a Via Láctea e a Andrómeda, daqui a alguns poucos bilhões de anos. As duas galáxias vão colidir, vão formar essas caudas que a gente chama de caudas de maré, né? Que serão produzidas durante o encontro. O que vocês estão vendo aqui são as estrelas. Só a estrela. E as duas galáxias, a Via Láctea e a Andrómeda, devem se fundir algumas centenas de milhões de anos, depois do primeiro encontro, da primeira colisão, formando uma galáxia já com essa aparência de uma galáxia helítica. O que muita gente pergunta, depois da seguinte, e agora? O que vai acontecer com o Sol, né? Será que o Sol vai bater, vai ter colisão de estrela? Então, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham? Você acha que vai haver? Você acha que há muitas colisões? Propriamente, colisão, parece que é pouco provável, né? Muita interação gravitacional. Exatamente. As estrelas, provavelmente nenhuma delas vão bater uma na outra. Nenhuma estrela, muito provavelmente, vai bater com o Sol. Porque as estrelas são muito, muito pequenas em relação a todo esse volume que elas estão orbitando nas galáxias. Por outro lado, a interação gravitacional é importante. Vocês veem que, nessa animação aqui, havia galáxias e estrelas que eram jogadas pra longe. Isso não é impossível que aconteça. Pode ser que o Sol entre numa interação dessas, seja jogado pra fora da galáxia. Ou seja jogado pra região central. Pra onde vai o Sol depois de uma interação dessas, é completamente desconhecido. Mas vocês podem ficar seguros que provavelmente não vai haver uma batida. Eu tenho uma outra... Alguém falou alguma coisa? Não. Eu tenho uma outra simulação aqui. Vocês estão com muita pressa? Tem mais duas transparências só. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa simulação é bem interessante, que é uma simulação muito recente, que foi publicada esse ano. que você pode encontrar nesse site aqui, ilustres. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. O que a gente vai ver aqui não é a condição de galáxias, propriamente dito, mas a evolução de um pedaço do universo. Aqui a gente tem um cubo que vai estar girando. Desse lado aqui, vocês estão vendo como é que a matéria escura vai evoluindo com o passar do tempo. Enquanto que desse lado aqui, a gente vai ver como a temperatura do gás evolui. Então nesse instante aqui, a gente está observando o universo há 800 milhões de anos depois do Big Bang. Então é um universo muito jovem. O universo hoje tem 13, quase 14 milhões de anos. Nesse momento aqui, é um momento em que a gente está começando a formar muitas estrelas no universo. Por enquanto aqui, tem poucas, mas esse é o momento que começa essa alta taxa de formação de estrelas. Aqui, nesse momento, a gente já vê que existe essa tendência, já aparece essa tendência filamentar da matéria se organizar em filamentos. No gás, aqui a gente não está vendo muita coisa por enquanto. Então vamos continuar a simulação. A gente vai notando que os filamentos vão ficando cada vez mais bem definidos. Esses nódulos aqui vão aumentando, vai uma acressão de massa nas regiões. Enquanto que aqui, o gás vai sendo aquecido. Esse gás aqui é o gás que está caindo nesses alos de matéria escura, nesses poços de potencial. E quando o gás cai aqui, eventualmente, um, ele vai formar cada vez mais estrelas. E dois, vai ter um fenômeno muito interessante, que é a interação desse gás com os buracos negros de alta massa que se encontram no centro das galáxias. Está vendo aqui o que aconteceu? Isso aqui é a reação do gás caindo num buraco negro de algumas galáxias. Essas galáxias é o que a gente observa hoje, daqui da Terra, como quasares. Então, esse quasar, ele emite uma quantidade de energia fenomenal, ele aquece o gás dessas galáxias e cospe para fora. Esse gás, eventualmente, vai ficar preso nesses poços, no poço de potencial aqui, como gás difuso. Uma parte desse gás, nos alos maiores, é o que a gente observa no raio-x. É o gás que está lá entre as galáxias nos aglomerados. Aqui, o tempo vai passando, a gente já está com o universo chegando na metade da idade, mais de 7 milhões de anos. E vocês vão vendo essa evolução aí. Aqui, o filamento já está com uma cara bem diferente daquela cara original, né? Já está bem mais definido, você tem alos aqui muito maiores, né? Quanto mais brilhante, quanto maior, significa mais massa. E o gás se espalhando por todo o meio aí entre as galáxias. Não só entre as galáxias, mas também entre os grupos, entre os aglomerados, também tem uma quantidade de gás. Isso daqui é bem impressionante, porque o que a gente está vendo é a temperatura, né? Na verdade, a gente não vê temperatura, a gente costuma ver densidade, observar densidade. Mas, quando se faz um gráfico, assim, a ilustração usando a temperatura, fica muito mais impressionante. A gente vê, é como se a gente estivesse vendo a energia se propagando pelo planeta. Você vê que, em alguns lugares, sobram essas bolinhas bem frias, né? Que são as galáxias. E aqui é o universo com a carga que tem hoje. Então, só para terminar... O que acontece? Vocês viram que o universo tem essa tendência de evoluir via gravitação, né? Juntando a matéria. E isso daí, basicamente, é o nosso modelo padrão de formação de galáxias e estrutura em grande escala. Quando a gente olha muito para o passado, a gente vai ver que... A gente não enxerga, não vê galáxias como as que a gente vê hoje, próximo da galáxia. O que a gente vê são essas bolhas aqui. A maioria delas são bolhas azuis, blobs, como se diz em inglês. Isso daqui é o precursor das galáxias modernas. Essas bolhas aqui, esses alos de gás, eles capturam gás, eles começam a formar estrelas e vão se juntando entre eles a partir de colisões galácticas. Daí, essas colisões vão formando hierarquicamente objetos cada vez maiores. A gente começa formando pequenas galáxias desse tipo aqui, que vão se juntando, vão formando galáxias maiores. Grupos de galáxias vão se juntando, vão formando os aglomerados. Esses aglomerados, toda essa matéria vai se organizando nos tais filamentos cósmicos. Então, essa é a visão que a gente tem. A próxima geração de telescópios, não só no ótico, né, telescópios gigantes de mais de 25 metros de diâmetro, mas também os radiotelescópios que estão... Então, o ALMA, por exemplo, que é o radiotelescópio lá no Atacama, que está agora em funcionamento, projeto como o SKA, que é um telescópio que vai ter um quilômetro quadrado de área coletora, eles devem trazer pra gente um conhecimento muito melhor do que está, de fato, acontecendo nessa época. Quando essas primeiras estruturas estão se formando, estão formando as primeiras estrelas e vão eventualmente gerar as galáxias como a nossa. Então, isso aí é pra próxima geração, pros próximos 10, 15 anos, é uma coisa que vai ter muita atividade. Então, obrigado pela atenção e eu termino por aqui. Aplausos.